Olha o tubarão, pô, pegou a nega. Agora, bó. Diga aí. Tubarão pegou a nega, bó. Fica aí, meu irmão. Agora, bó. Botada do caralho, hein? Deixa eu ouvir o grito. Agora mesmo, bó. Que doida. Calma, calma. Pegou a menina agora. Torou o braço da menina. Torou o braço da menina, tubarão, pô. Fica aí. Pai, mordeu ela todinha. Pai, não. Pai, meu Deus. Pai, meu Deus. Pai, agora mesmo. Não tá bom pra parar de gravar? Aí os bombeiros vão ter que entrar no mar, riscar a vida pra tirar o mundo. E ele tá bravo, não quer sair, não. Inacreditável. O cara tomando banho. O cara tomando banho. Depois do ataque, o cara foi tomar banho. Foi preso agora pros bombeiros. Os bombeiros tiveram que entrar no mar, velho, pra tirar o cara. O cara desacatou, reagiu. Tá lá imobilizado, tá sendo preso. É inacreditável um negócio desse, velho. Tchau. Tchau.